Agora é preciso derrotar Portugal ou o Brasil estará eliminado. O quadro sofreu nove alterações, mas Pelé está de volta. A resposta de Portugal é Eusébio. A resposta de Portugal é Eusébio. Pelé vai ao solo, ídolo e oferenda de sangue. O Brasil sofre o primeiro golpe. Eusébio cruza, Manga não segura a bola e Simões entra de cabeça. Eusébio cruza, Manga não segura a bola e Simões entra de cabeça. Fiola e Paulo Amaral observam incrédulos. Mais um golpe, coluna cobra uma falta. Torres cabeceia e Eusébio finaliza. Duas faltas violentíssimas sobre Pelé. Mário Américo corre para ajudar, mas de nada adianta. Os jogadores aguardam, o Brasil aguarda, numa agonia de esperança e suspense. Hilton Gosling está presente, mas nem ele pode fazer milagres. O joelho está contundido. E assim se desvanece a última esperança do Brasil. O joelho está contundido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?